Olá, meu nome é Iago dos Santos Itaparica de Moraes, sou discente do curso de licenciatura em filosofia pela Universidade Federal do Reconcavo da Bahia, no Centro de Formação de Professores CFP, sou pesquisador bolsista PIBIC CNPq no projeto de pesquisa Poder, Violência e Política, orientado pelo professor Dr. José João Neves Barbosa Vicente. Tendo desenvolvido durante meu processo de pesquisa estudos no pensamento da filósofa política Hannah Arendt, centrando meus esforços no ensaio de nome sobre a violência, ou como também é traduzido, da violência, investigo neste íntere conceitos chaves no pensamento da autora, sobretudo no que concerne a compreensão deste livro. São estes, a concepção de poder, o sentido ou significado de violência, bem como a relação entre ambos e uma preliminar noção sobre liberdade, a partir dos quais busco, a priori, lançar um olhar crítico sobre o cenário político brasileiro, a fim de exemplificar e interpretar a vida pública do Brasil por seus últimos e mais proeminentes ocorridos. Como resultado final desta pesquisa, produzi um artigo intitulado Considerações acerca de violência e poder, a partir do pensamento de Hannah Arendt, Cuja estrutura é composta de introdução, capítulo 1, intitulado Violência e poderem sobre a violência, do qual experimento esboçar os primeiros sentidos de violência Como um instrumento, ou seja, para a filósofa, a violência necessita sempre de implementos, portanto, não é uma finalidade em si, mas um mecanismo, um meio pelos quais se atingir finalidades. Surge, a partir disso, o eminente risco de que se tomem os fins pelos meios. Em outras palavras, a violência sobrepuja os interesses estritamente políticos, passando a operar como ação final, advindo o perigo de se irromper num estado de terror. Quanto ao sentido de poder, desenvolvo a reflexão, tendo em mente a distinção entre poder e violência, elaborando a cada passo um ambiente intelectual de onde ambos os polos, a saber, violência e poder, não entrecruzam-se. Para tanto, fundamento minhas palavras com citações da autora, bem como de comentadores, sempre que necessário. No capítulo 2, de nome O Brasil a partir da ótica de Hannah Arendt, com o subtópico 2.1, nomeado Poder e Liberdade, esboço no primeiro uma rasteira crítica das nossas instituições políticas, em contraponto ao pensamento da filósofa. Nesse momento, exponho o quão leviano o sistema e agentes políticos brasileiros geralmente são com seus discursos de ódio e apelo à violência. No tópico seguinte, 2.1, reforço os sentidos de violência e poder, cortejando com a ideia de liberdade. Poder, nesse caso, compreendido como reunião de pessoas em prol do dever político, público, como meio de exercício de suas liberdades. Assim, poder se dá em conjunto, não no individual, antes em social, com os outros, com ações, finalidades e acordos, tendo o diálogo mediando os interesses. Neste ambiente, violência é um dissenso, um perigo, uma irresponsabilidade, do mesmo modo qualquer discurso autoritário e discriminatório. Para a última parte, as considerações finais, retomo brevemente alguns aspectos trabalhados acima, ressaltando a importância de se aprofundar no pensamento arentiano. Tanto mais no que ali há de frutífero, no que nos é primordial para pensarmos nós próprios enquanto sujeitos livres, responsáveis por nossa sociedade e nosso dever político. Obrigado e até mais.